Vamos, Bruno, que hoje é dia de correria. Hoje é dia de correria, Carol? É. Putz, eu preciso ser imparcial de novo hoje. Eu vou ser bem imparcialzinho, assim. Bom, vamos começar essa rodada aqui bem imparcial de novo, que nem foi o último. Eu nem estou torcendo para ninguém. Está voltando, né? Está voltando, né, papai? Dá like para ele que está voltando. Mas eu vou começar falando sabe do quê, Carol? Que você tem que seguir a gente no Instagram. Ótimo. Olha, o pessoal está seguindo. Está subindo a meta. Está subindo. Já foi, ó. Posso contar que já foi uns quentinhos já. Olha, está faltando um e-mail para a gente bater as coisas. Não falta um e-mail? Aham. Falta um e-mail acho que para tudo, né? É. Seguindo isso aí, a gente vai dar um tênis ou uma bola. Eu já dei um puta spoiler no último. Eu não preciso mais falar mais nada, né? Houston e Minnesota. O que eu falei, Carol? Que o Houston ia ganhar. O que aconteceu? Ganhou. O Houston ganhou, óbvio. O menino Harden voltou com tudo. Aquela barba maravilhosa dele voltou com tudo. Só para você ter uma ideia, Carol. Ele terminou com 36 pontos, só que ele não começou bem. Ele não começou jogando bem. Ele jogou meio mal no primeiro ali quarto, não mandou bem. Amassou muito ar no primeiro quarto. Mas aí no terceiro quarto, uma coisa milagrosa aconteceu com o Houston. Só o barba fez 22 pontos. E o time inteiro fez 50 pontos. 50 pontos! Num quarto só. O terceiro quarto fez 50 pontos. O Houston bateu o recorde da franquia e igualou. O único time que tinha feito isso foi o Lakers em 62. Ou seja, 3x1 já a série. Acabou, né, Carol? Preciso falar mais alguma coisa? Agora vai jogar em Houston. Acabou. 4x1. Foi o que eu coloquei no meu bolão. Assim tem que continuar para fazer meus 100 pontos. Continuar prosseguindo aí. Batendo bons números aí. Ficar entre os top 5 ali da galera. Eu já estou sendo melhor, né? Eu já sei. Só quero aqui para todo mundo. Não é fácil. Só fala do Houston e eu falo do Minnesota. Carl Anthony Taos jogou bem, mas não teve jeito. Barba. Foi o dia do Barba. Foi o dia do Houston, inclusive. 50 pontos num quarto. Eles nem jogaram o último quarto. No quarto eles deixaram de jogar. Até lá o Hardy está segurando assim um tênizinho assim. Só que esperando o último quarto. Oklahoma City Thunder contra Utah Jazz. O que eu falei, Carol? Que esse jogo ia ser importante para definir... É, vale aí, vai. Só para você ter uma ideia nesse jogo. Valia muito. Porque estava 2x1 para o Ty Jazz. O Ty Jazz precisava ganhar para ir jogar agora em Oklahoma tranquilo com 3x1. O Ty Jazz ganhou, certo? O Ty Jazz ganhou. Só para você ter uma ideia, todos os titulares fizeram pelo menos dois dígitos de pontuação. Ou seja, cada um pelo menos fez 10 pontos. Aí você vai falar assim... Nossa, Bruno. E é por isso que o Ty Jazz ganhou? Não. Não foi só por isso, tá? Temos que falar também de Donovan Mitchell, que jogou muito. Ele fez 33 pontos. Ele é o primeiro novato a fazer 30 pontos nos playoffs no Utah Jazz. Ou seja, o moleque está jogando muito, não preciso falar mais nada. Esse moleque está destruindo. Se fosse playoffs, eu acho que ele merecia ganhar. O rookie do ano. Mas como é temporada regular, aí eu não posso dizer mais nada. Aí você nem fala... Nossa, mas só porque Donovan Mitchell jogou muito e porque todos os jogadores titulares eram pelo menos dois dígitos de pontos no jogo, Bruno, que o Utah Jazz ganhou? Não. Não. Sabe quantas assistências o time inteiro do Oklahoma teve nesse jogo, Carol? 10 assistências do time inteiro. Ou seja, time Fominha pra caralho. Solta essa bola. Passa pro amiguinho do lado. Vamos passar pro amiguinho do lado. Vamos passar. Westbrook, o que está acontecendo com você, Westbrook? É porque no desespero você faz o que você está acostumado a fazer. Você não faz o que você combinou fazer. O Westbrook chegou e falou assim, quando eles perderam a última partida. Penúltima partida, aliás. Ele falou que o Rubio jogou bem. O Rubio fez um triplo-duplo. Ele falou, isso não vai acontecer que eu vou jogar muito na outra partida. O que aconteceu? Terminou o primeiro tempo. Ele estava com quatro faltas. Exagerou muito. Westbrook é... A série está 3x1 pro Utah Jazz. Eu coloquei 4x2 pro Utah Jazz, meu bolão. Eu achei que eu tinha colocado pro Tanner. Eu estava muito louco. Eu coloquei que o Utah Jazz ia passar do Tanner. Mas eu acho que vai ser 4x1. O Utah Jazz vai acabar hoje com essa série. Acabou. Tchau. Tchau, Oklahoma. Não deu, não deu. Você foi o Minas de Ita. Tem uma coisa muito interessante, cara. Sabe o que aconteceu essa semana? Não sei se foi essa semana. Eu só vi um post no Instagram. O moleque comentou falando assim... É, mas o problema do Westbrook é que esse time merda que ele joga. E aí, alguém foi lá e curtiu o comentário. Sem querer. Chuta quem foi. Quem? Kevin Durant. Ele curtiu sem querer e depois ele foi se explicar pro cara que ele curtiu sem querer. O Kevin Durant não sabe lidar com as redes. Kevin Durant, você não sabe. Vamos falar de Milwaukee, Bucks e Boston. O jogo que aconteceu ontem. Essa rodada sai hoje, né, Carol? Vai sair. Se Deus permitir, vai sair. Jogo bom pra caramba. Jogo muito pegado. Quem jogou muito e quem definiu essa partida foi o Al Horford com 22 pontos. Só que foram 22 pontos cruciais. Quando o time mais precisava, ele tava pontuando. O Al Horford jogou muito. O grego não tava nos melhores dias. Quem jogou bem pelo lado do Bucks foi o Middleton. Não teve jeito. Boston ganhou. Essa série está 3x2. Eu digo uma coisa muito importante. Milwaukee vai ganhar em casa. E esse jogo vai ser definido no jogo 7. Sou polêmico assim. Miami Heat e Filadélfia. Uma coisa muito interessante, Carol. Sabia que o Filadélfia não chegava numa semifinal de conferência desde os playoffs de 2012? Sabia. Sabia? Desde 2012, o Filadélfia não chegava. O que eu disse desde o início? Ia ser 4x1. Graças a Deus acertei meu bolão. 100 pontinhos pra nós. 4x1 pro Filadélfia. JJ Redick jogou muito. Joel Embiid jogou muito. Ben Simmons. Tem uma jogada do Ben Simmons que ele passa a bola pro Sarit que é demais. Ben Simmons, você está jogando muito também. Esse time do Filadélfia, no meu bolão, está na final da NBA. Estou dizendo isso aqui em primeira mão. Filadélfia, 4x1. Jogou muito. Merecidíssimo. Foi legal. O Kevin Hart estava lá. Eu sei. Eu sigo o Kevin Hart, né? É, torcei. E tal, não sei. E temos uma notícia que pode ser triste. Pode ter sido o último jogo de Dwayne Wade. Será? Não, gente. Não dá pra jogar ainda. Temos duas notícias tristes nesse rodado. Dois jogadores podem aposentar. O Wade, quando voltou pra Miami, agora que ele saiu de clíboa, ele falou que nessa pré-temporada, ele não estava tão empolgado em ser free agent, em procurar time. Ele estava mais empolgado aqui em ficar mais de boa. Então, não sabemos. Eu acho que ele volta ainda mais uma. Ele não jogou bem. Se ele tivesse jogado um pouquinho melhor, o time provavelmente Miami tinha a chance de ganhar esse jogo. Mas não deu. Está 4x1. Valeu. É isso aí. Tem um comentário muito importante pra falar do Embidão, Carol. Sabe o que o Embidão estava fazendo essa semana, saiu no Instagram? O Embidão estava jogando fute-mesa com o Steve Nash. Olha só que mesa maravilhosa. Sabe quanto ele estava postando no fute-mesa? Mildoletinha. Que nem você, lá com o pessoal que você joga. Eu joguei fute-mesa esses dias, não queria postar nenhuma coca com as caras e apostar Mildoleta. E é da hora que eles estão mó de boa. Ah, errei. É Mildoleta, caralho. Porra, Mildoleta faz um estrago ultimamente aqui. Agora é fute-mesa. Nossa, Mildoletinha é uma fute-mesa. É verdade, hein? San Antonio Spurs e Golden State. 4x1. Tinha nenhuma novidade. Kevin Durant jogou muito. Klay Thompson também jogou muito. O Spurs no finalzinho mostrou uma reação. Eu falei, caralho, será que o Spurs vai levar esse jogo? Mas não teve jeito. Não deu certo. Lá Marcos Aldo jogou muito. Fez mais de 30 pontos. Jogou bem zaço. Não deu, San Antonio. Eu vou te falar que ali no meio do caminho eu fiquei um pouco... Quando estava no início do primeiro quarto, eu falei, acabou. Não tem mais jeito, Golden State passou. Aí eu fiquei ali de boa vendo o jogo e tal. Aí daqui a pouco eu falei, peraí. San Antonio não quer perder não. E não queria mesmo. Mas não teve jeito. Acabou. E temos uma outra notícia triste. Não sabemos ainda, mas talvez foi a última partida do argentino Manu Ginobili. Será? Que ele volta? Eu acho que ele volta também. Eu acho que ele volta. Mas ele tá jogando tanto, né? Então, por que o cara vai parar jogando muito? Foi ele que... O jogo que eles ganharam do Golden State foi por causa dele. Então é complicado. Não dá pra dizer que um cara desse vai parar. Fano de pessoas que pararam, mas estão na ativa novamente. Temos um brasileiro, o Thiago Splitter. O Brooklyn Nets anunciou o Thiago Splitter como um membro da comissão técnica agora. Além de ser um olheiro, ele também vai ajudar a galera aí, os atletas, no aprendizado. Então parabéns, Thiagão. Arrepia aí no Brooklyn. E vamos te visitar. Vamos te visitar e leva uns brasileiros aí. Vamos enfiar brasileiros nessa NBA. Tá, agora que você é um olheiro. O que você tinha o Bruno na missão? Será que eu tenho potencial? Será que você vai falar com o Thiago... Vou mandar alguns vídeos pra gente. Ó, tem uns vídeos aí que você pode assistir que podem te ajudar a fazer esse negócio aí pra você, hein, Bruno? Vou te falar que seu sonho não tá perdido, não. Vou mandar a playlist do Bruno na missão pro Thiago Splitter, tá? Vou mandar aqui agora. Não vou mandar... É isso, Carol. Acabou o rodado, viu? Como foi rápido, foi maravilhoso, foi lindo. Deixa o seu like, se inscreva se você é novo por aqui. Carol, você tem um comentário pra falar, porque o Oklahoma joga hoje. Siga o Instagram da Carol hoje, por favor. A Carol no Stories falando sobre o Oklahoma é demais. Então sigam a Carol hoje no Stories, tá? Eu seco mesmo, eu zico mesmo. Ah, Carol, mas você seca... Vamos lá, Carol, mas você seca porque você torce pro Raulzinho ou você seca porque você não gosta do Oklahoma? É tudo um... é um combo, né, Bruno? É um combo. É um combo. Tamo ali nesse combo. É isso. Tchau. Tchau.